O dead bug ou inseto morto é um exercício ótimo para desenvolver a musculatura abdominal, mas principalmente ensinar como controlar pélvis e quadril enquanto seus membros estão se movimentando. Você vai subir seus braços na linha dos ombros, trazer os joelhos para cima tirando o pé do chão. Na perna você tem que imaginar que está numa cadeirinha, joelho angulado com o quadril e os pés na linha dos joelhos. O primeiro passo é imaginar que a sua coluna, que a sua lombar é uma passagem. A gente vai apertar essa passagem e abrir a passagem. Fecha a passagem, afasta a passagem. Suas pernas não podem se mexer ou tem que se mexer o mínimo possível. Então não fecha e não abre. A gente quer isolar o movimento da pélvis e da lombar. Assim que você dominar, fecha e abre da passagem, você vai apertar a lombar, fechar a passagem e começar a movimentar os membros. Estica a perna, contrário é o braço que vai para trás e volta. Esse movimento tem que acontecer sem abrir a passagem, sem desencostar a lombar do chão. Estica a perna.